E aí, mano, beleza? Você acha que a mãe vai gostar da música? Acho que vai, mano, essa música é da hora. Vamos lá perguntar pra ela. Olha só, mãe. Onde é que a senhora tá? A senhora tá bem? Mãe, eu fiz uma música pra você. Você acha que a senhora vai gostar? Quer que eu canto pra senhora ouvir? Alô, mãe Um dia eu vou crescer, eu mando a melhorar Uma gominha vou comprar para a senhora Confio em mim, vou virar um moleque da hora No mundo do funk, quero ouvir, ter a melhorar Alô, mãe Sem a senhora eu não estaria aqui Pra contar minha história e se tornar MC O cara lá de cima tá aqui fazendo sorrir Confio no meu Deus, ele que vai me progredir Eu sei que meu progresso pode parecer por mim Olha, mãe, o que você achou da música? Nossa, eu achei muito lindo, meu filho Aí sim, eu também tenho um sonho de ser jogador de Free Fire Ser um moleque pro player, jogar bastante Free Fire Dar uma vida melhor pra senhora, dar uma casa boa pra senhora Então, meu filho, se você tem sonho, então corre atrás Que Deus te apoia Olha aí, Ratão Tô suave, velho, graças a Deus, voltei pra fama novamente Nossa, voltou mesmo? Aquele dia lá que tinha os olhos menor lá, que foi desumilde Você é louco? Minha carreira de funk, mano De alto caiu pra baixo, ninguém tá abrindo no meu show, meu velho Aí eu falei o quê? Eu vou voltar a ser humilde Voltei a ser humilde, graças a Deus, só tem um sonzinho, tá andando, irmão, tá ligado? Os caras comentaram até aí, KM Mano, tem sua humildade, mano Se você der humildade, você não vai em lugar nenhum Humildade não vai pra nenhum lugar Isso Agora tá de boa Agora eu tô humildão, irmão Agora eu tô humildão, irmão Se você quiser, mano, você quer um pouco dessa água Vai lá e compra, parça Isso não é humildade, não, caramba Eu tô humilde, parceiro, eu tô humilde Tá ajudando o pessoal, então, os menorzinhos, tá? Ajuda, rapaz, eu toco na mão, naquela, né, cuzão Nós estamos humildes daquele jeito Caramba Vamos pra dar um jet aí, cuzão Vamos fazer, mano Um jet aqui no privado Nossa, parça, acho que a mãe gostou da música, hein, mano Gostou, mano, acho que ela gostou, hein, parça Acho que a música ficou da hora, ela até se emocionou, parça Papo Mano, eu vou até jogar uma partidinha de FF aqui, mano, pra alegrar Nossa, parça, tá dando um escape, hein Tá insano Não, você não acredita que entrou aqui agora Quem, quem, parça? Coloca o Nobrucozão Nossa, cuzão, faz amizade com ele, parça Isso que porra de amizade, o que? Vou é matar essa porra Não, faz amizade com o cara, parça Cê é doida Faz amizade com o cara aí, parça Ah, amizade não Toma, capão Eita O Nobru ali na frente, ó, Angelica, ó Vou correr Corre, corre, corre Vai pegar, não Cê é louco, filho Relo um kit, relo um kit, relo um kit Nossa, parça Ô, KM, ô, KM, ô, KM, KM, KM KM, dá uma força pra nós aí, mano Tem o Santos e MC Sério, velho Claro, parceira, de boa Tranquilo Que é o meu brother, o Marty Ratão, hein Ajuda nós aí, mano, vai ter o Santos e MC, entendeu Sério, menor Mas vocês tentam com quem? Tá, foi de tempo pra nossa mãe É, né, que eu tenho um misturinho pra nossa mãe, pá Demorou, velho Foi de pau, mano Eu tava mal esses dias, mas agora eu tô humildão Pode mandar aí, manda a letra aí pra nós aqui Alô, mãe Um dia eu vou crescer, eu mando a melhora Uma lominha vou comprar para a senhora Confirir, vou virar um moleque da hora O mundo do funk, quero obter a melhora Alô, mãe Me dá lama E hoje o sucesso vem a mal beijar Não, pode parar, tá bravo Papo poeta Mano Se eu gostei, menor Eu curti sim, curti sim Mas tipo assim Não ficou aquelas coisas todas, parceira Mas tem que melhorar muito, menor Eu sou um cara sincero agora na transparência Não é querendo desmotivar você, mano Mas papo poeta, mano Como MC, parceira Desiste, tá ligado? Vixe, parceira, acho que vou ter que voltar para aquela turma Você tem algum outro sonho, meu? Você tem algum outro sonho? Eu sou de jogador de Free Fire Porque eu sou do Nubru Nubru Ah, Serol Calma aí, qual os caras que você tem? Não, fala um de cabeça Fala um dos caras que você mais se esvelha na FF Pra ver se eu posso ajudar vocês Fala aí Turzinho 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 Brucerol Babi Baque Black Isso aí? É Papo reto Os caras não sabem nem que vocês existem, parceira Ô Falar para você, mano Na moral Vai vender geladinho Vender água no ferro velho aí, tá ligado? Fazendo bagulho na latinha Porque, irmão Mano, esse bagulho é fiel Os caras é monstro Se a história sabe que vocês existem, parceira Sabe jogar? Sabe jogar? Tem algum vídeo seu dando papo jogando aí? Sim Calma aí Entra nessa partida aqui Mostra se você sabe isso aí, irmão Ah Tem esse vídeo aqui, entendeu? Ah, irmão Pode ir pra que é tudo na sorte, irmão Se tapa aqui é tudo na clássica Irmão Papo reto Ó Como jogador Como MC, irmão Caramba, Caim Você falou pra mim agora ali que tava humilde, mano O que que tá acontecendo com você? Você falou que tava humilde, ajuda os caras Irmão, eu tô humilde, irmão Tô humilde Mas e por que você fez aquilo com os menores? Rapaz, era aquela Ninguém viu nada, irmão Aquela hora eu vacilei pra visitar as minas Com o caralho, né? Você falou pra mim que tava humilde, mano Que humilde? Mas ser humilde, vamos ajudar os menores Mano, sabe por que eu sou humilde? Porque eu tô perdendo meu tempo com você, irmão Sou humilde Ah, então, lógico Mas ajuda os menores Botou mais pra baixo, parça Agora eu nem quero mais ser MC Fica suado Fica suado Agora, irmão, você tá com o bar, vamos sair daqui, deixa ele dormir Nossa, tô esperando o Caimera que faz mal Ele não chega Ele não chega Nossa, tá com o Chico, tá com o Chico Quase indo embora Inferno Nossa, e depois que ela ficar com a fama do Caimera que caiu, que tá voltando a ser humilde, né? É verdade, né? Que voltando a ser humilde E eu percebi também Ai, menina Suave, de boa? Tranquilo? Ô, mora Sua alegria Não morre mais Então, desculpa a demora aí, eu tava ali no rolê, tá ligado? No espaço ali no lado tinha uns caras que eu tava ruim pra caramba, mano Mas não humilhou não, tá ligado? Você falou a verdade pra ele Foi humilde dessa vez? Mas tá humilde Então, fala pra vocês, vocês estão fazendo o que agora, nesse exato momento? Nada Ah, nada que não Desculpa pelo atraso também, primeiramente Tava sendo comida aqui pela moça, como é que tá só? Mano, é que é o seguinte, eu tô com uma paga de roupa lá em casa, suja Tem as cuecas do ratão, aqueles meses de gelar, tudo freado Muito obrigado Qual a chance de você estar, tipo, lavando lá pra nós, mano? Zero, hoje a gente tá fã, não se escrava Não, mas papo reto, você não é fã, nossa? Não, não é fã, não é fã, não é fã Não, não é fã, não é fã, não é fã Não, não é humilde, vai fazer isso aí, vai fortalecer só uma vez Vai dar alguma coisa em troca? Ah, tem salgado, uma coca se estomar depois, tá ligado? Ah, não pega Não, papo reto, é isso mesmo, vai fazer isso? Só porque a gente tá fã Ah, então demorou por isso, mano, tá ligado, o fã que eu faço isso mesmo, tá ligado? E outra, mano, cola aqui, ratão, fica acanhado não Tímido não? Olha ele, ó Ficou bom, deixa com o Cândido, abraçado, caralho Dá atenção pra ver o seguinte O ratão tá há um mês sem beijar na boca Vixe, mãe, eu vou passar a virgem Tá vendo essas moças que estão rodando aqui, ó? Atrás dele Atrás dele pra beijar ele, entendeu? Você lembra como que beija? Você lembra? Então é o seguinte, você vai fechar com ele Não sabe nem se eu curtir o perfil dele, se ele curtir o meu Mano, não importa, eu escolho o nosso, tá ligado? Ô, ratão, você quer ficar com ela? Não, mas você vai ficar, você quer ficar com ele? Não, então você vai ficar, mas é isso mesmo Pega ela e leva lá, parceiro Senão você vai ficar mesmo Vai lá, ratão, falou Mas aí, meninas, fala correto Eu só trouxe o ratão mesmo pra descarregar a energia E depois eu volto aqui, não quero perder muito tempo com vocês não, tá bom? Tchau, tchau Nossa, você tá humilde coisa nenhuma Mas você viu como que ele falou aqui agora? Eu vi, humilde naquinha, louco Com vontade de dar umas vassouradas nele Ô, céu, louco, tomara que o ratão não demora Ele é meio precoce mesmo, cinco minutos é o tempo dele Ô, ficar nem perto das minas, senão as minas vão se aproveitar E olha que eu sou humilde, se eu fosse mala, mano Já falava na cara Pra não falar nada pra magoar ela, eu saio até de perto Então, minha vida Eu tenho que ir ali, mano Porque eu quero inventar a besteira, né, gente, tá bom? Já Tá bom, então Nem cinco minutos esse cara é muito avançado Foi muito rápido Aê, pai, só que nós lançou, cuzão Ó, logo o gravador de áudio, nossa Los Grandes patrocinou nós, nem queria Ah, o contato do Mobru, do Serol, todo mundo Uma horinha no bolso, sete milzão Tá ligado, só em jogo Vamos recolher, pai, vamos tacar marcha Vamos falar pra nós dar uma jogada Aí, ó, partida online Tem pra ninguém E aí, cabão da bicho Toma, que esse daí ficou sem pote E aí, rapaziadinha, depois nós jogamos Vamos tomar umas minas ali Falou, tamo junto E aí, meu sócio, eu falo pra você, irmão Nós ficou pobre de novo, parceiro Eu falei pra você, caramba Não ficar fazendo essas coisas aí Toda hora isso, velho Toda hora isso Nós sobe lá Eu mantive minha humildade, irmão Eu não tava malo, não Só porque eu pedi pra as minas lavar a roupa lá E falei a verdade pros menores, irmão Eu sou um cara sincero Eu não sou malo, não, parça Não, eu sei Eu tô falando com você, irmão Eu não sou humilde por ele estar falando com você Eu acho que é Você é humilde Então pronto Só porque eu falo pra você, às vezes, varrer a casa lá pra mim Fazer comida, colocar o bagulho no prato do pra mim Eu sou malo, irmão Eu acho que não Só porque aquele dia lá, sem ficar com a mina Eu falei pra ela não fechar com você Fechar comigo Eu sou malo, irmão Não sou, parça Mas aí é Ô, mano Papo reto, mano Ninguém entende nada Passa aqueles menores lá Como tá passando ali agora, irmão Aquele que nós zoamos, né Parece que a roupa tá tudo patrocinado, parceiro E aí, os menores tá patrocinando Irmão, vi seu vídeo lá, parça Vixe, camisetinha paragói E o outro coclinho de armação de vovó Ah, não E aí, menor E o Ticante, prazer Ave Maria, meu Lá tão que se tomar um banho O bagulho e sai a tinta Ave Maria Aê, menor Dá atenção aí Vou trocar um papo aí Não, que atenção o quê, parça Ô, irmão Você está malo agora Que atenção o quê? Quando nós precisávamos, você não ajudou nós Não, irmão Fui sincero Só, vocês nunca tavam nada Não, vocês tavam nada, não Sabe por que você tá com esse ticante aí de braço Você quer pagar de malandro? Ih, parça Então, aí Tô casuando nós Mete o peitão, tio Mete o peitão Aí, parça Ô, vou te agradecer, irmão Você que arrastou o bagueira do braço pra ele, parça Não, acho que não arrastei ninguém, não Seu ticante não foi eu que falei, não, parça Os caras logo estão sendo patrocinando Será que eles foram trobar aqui, mano Aqueles menores, parça Só tá dando um ruim, velho Para, mano Pô, tira que é aquela que tá passando aí agora, irmão Que desface, irmão Tô mais ganhando o pessoal do boneco para agora E aí, lembra de nós, não, mano? E aí, tudo bem? Dá atenção aqui pra nós Dá atenção aqui pra mim também, mano Vem aqui, mano Porque toda vez que você sobe, você começa a se merecer os outros Calma aí, fala de que a tarde aí tá aparecendo feira Nós é o quê? Vou nem perder tempo Por que não perder tempo, vocês são inolvidas? Faça minha mão, bebê E aí, parceiro Pô, você meteu a mala pras minhas Você tá metendo o outro aí, tá vendo o que dá? Olha lá, parça Olha o pé da outra E aí, parceiro Aquelas meninas, tá demorando já É, parceiro Comprovíssimo, parça Esperando com ela pra nós trocar o papo, né, não? Tá blindada agora, cachorro A gente tá com 7 mil por hora Blindadão E aí, como é que vocês tá? Vocês, vocês? Vocês é dançarina, né? Então, deixa aí então Que eu vou cantar uma música pra vocês Já tem Então, vai Direito Oh, Juliana O que tu quer de mim? Dá pra ali Não, mas e aí menina Joga a água pro meu lado aqui Eu vou cantar de novo Você joga pro meu lado Tá bom Nossa, que sacadinha Que sacadinha Oh, Juliana O que tu quer de mim? Aí, namoral Vocês representaram Vamos lá em casa Vamos lá em casa Vamos lá em casa Tem piscina? Eu mesmo caí na voz Passando um comunicado importante O importante é que importa Curtir o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Vamos pegar bastante like, rapaziada E eu trouxe esse menão aí, ó Tá ligado? O JS É JS mesmo? LS LS, tá ligado? Mesma pegada Cola aqui isso também Irmão dele que é meio tímido também, mano E o bagulho é o seguinte Se menor canta pra caramba Eu não sou mala que nem no vídeo, né, tropa? E quem chegou até o final Vai comentar a hashtag A humildade sempre ganha Tá ligado, rapaziada? Que é isso, né? Mas vocês ficaram mal lá, parça No vídeo ali Mas você tá daquele jeito ou não? Quando chegar na fama? Ah, eu vou tá, né? Não, não pode Fala seu Instagram Tem Instagram ou Facebook? Fabrício FFXL Tá ligado Cola aí, parça O meu Instagram lá Vai lá, rapaziada MCL.S14 Tá ligado, velho Os menor canta pra caramba Vamos chamar o Ratão, né, mano? Alô, Ratão Família Oficial Ratão Intervenido no meu canal Rapaziada, o Ratão tá bravo Porque quando nós vai em um rolê Que é raro nós ir Nós chega Vocês confundem o Ratão com o Morte, mano E tipo assim Ah, mano Nós é gêmeos Mas não precisa confundir Por que você xingou o último humano Que chama você de Morte? E Morte Eu falei, não, eu sou o Ratão Mas você xingou o humano, mano Mas é isso Meninas, fala seu Instagram pra rapaziada É RaquelNatly14 E o seu? E a Amandinha Lima Esse Instagram Arlequina do Funk Então rapaziada, é isso Tamo junto, é nóis E aí, lembrando que 10 horas da noite Tem live no canal de FF Primeiro link na descrição Olha o capa, moço O Nobru tá perdendo o feio pro KM, hein? De HRV, tô no bairro da Nélia Mochila nas costas, minha bitch de prata Se os cana me vê, fica na perrecagem Só porque seu chave tem um tatuagem Pesado de joia, bico perguntando Esses caras assaltou ou tá traficando?